Por que a gente precisa plantar árvore? Para o futuro? Para os passarinhos poderem pousar, fazer ninho? O que mais? Para ter sombra quando vim pescar no lago? É mesmo? E você gosta de plantar árvore? Sim! É! O Benjamim Picolotto tem 3 anos e 9 meses. Sempre acompanha o pai nessas ações, desde pequeno aprendendo a preservar o meio ambiente. Assimilando isso, isso é o futuro para ele mesmo. Então, para ele poder, talvez, desfrutar desse lago no futuro, com uma pescaria, ou vir com os amigos aqui, um lugar amplo. Eu digo até para empinar uma pipa, é um lugar muito interessante. Então, eu creio que um futuro próximo, ele vai ter consciência de que no futuro, num passado, ele teve essa orientação. Que é isso que a gente precisa fazer. 16 de setembro é o Dia Mundial de Limpeza de Rios. Milhões de voluntários de mais de 190 países participaram da ação, com a intenção de ressaltar a importância da preservação e também conservação desses ambientes. Eu acho que a conscientização, ela está em primeiro lugar, né? A gente fazendo essa ação, uma ação paliativa. Na verdade, a população tinha que se precaver anteriormente de não causar a poluição, né? E a gente fala muito isso, é questão educativa, né? Então, a educação ambiental, ela tem que estar dentro dos lares, tem que estar no nosso clube de pesca esportiva, tem que disseminar na região toda, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Em Pato Branco, a limpeza aconteceu em três pontos. Um deles foi aqui no Lago Azul, no bairro Gralha Azul. Voluntários e parceiros da ação recolheram lixo com embarcações no lago. Retiraram também o material flutuante e da margem. Foram encontrados os mais diversos poluentes. Garrafas, latinhas, baldes, sacos plásticos, tudo. Tudo que você imaginar, nós encontramos pelo gramado, os arredores do lago. Coisa que o meio ambiente não gosta, não aceita. Não gosta e que demora muitos e muitos anos para se decompor, né? Todo o material foi depositado em uma caçamba estacionária, o destino a cooperativa para a triagem. O reciclável fica para a associação. E de acordo com o secretário de meio ambiente, o lixo inservível vai para o aterro sanitário, avaliando tudo o que foi encontrado, materiais nocivos ao planeta. Materiais que acabam sendo contaminantes para o meio ambiente, materiais perigosos, inclusive. A gente observa diversos materiais eletroeletrônicos que possuem componentes altamente poluentes e prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto para a saúde humana. A ação em Pato Branco contou com vários parceiros. O Pato Pescador, Rotary, Rotaract, Interact, IAT, SESC e UTF-PR.